Nesse vídeo eu vou falar sobre a datação do papiro P52. É baseado nesse livro aí, The P52 Project, da Christian Public House, de 2020, e outras referências também. O P52 está no Museu de Manchester, está aqui ele no acrílico guardado. Ele tem uma dimensão de 18 cm x 22 cm. Ele está na biblioteca de John Rylands, em Manchester, na Inglaterra. Ele tem um trecho de João, capítulo 18, no verso e na parte de trás. A identificação desse trecho de João 18 foi feita em 1935. O papiro já existia, mas não se sabia exatamente qual era o conteúdo do texto nem a datação. Em 1935 foi feita essa identificação de João 18 e a datação como sendo de 100 a 150. E ficou popularmente datado como 125. Ou seja, as pessoas usam o P52 como tendo datação de 125. Mas na verdade, originalmente, a faixa era mais ampla, de 100 até 150. O papiro foi descobrido em o P52, no Egito, e é considerado o papiro mais antigo da Bíblia. Ora, se o evangelho de João, ele tem data de 125, bom, os outros evangelhos, eles são anteriores, porque o evangelho de João, ele é teoreticamente mais elaborado, é um texto mais... veio depois. Então, é um manuscrito importante, porque ele não só dá a datação do João lá pelo ano 100, como ele joga os outros evangelhos para trás. Então, é um papiro muito importante, é o mais antigo que se tem conhecimento. A datação foi feita por Roberts, Colin Roberts, em 1935. E não só por ele, mas foi confirmada por Friedrich Kenyon, Schubert, Bell, Deisman, Wilken e Hatch. Então, criou-se um consenso em torno dessa data. Ninguém mais questionava isso. Até que veio artigos mais recentes, em que começam a questionar a data. Dom Barker coloca entre 81 e 292, um arranjo bem maior. E Brent Nongeby, ele já data do século II ao século III, final do século II ao século III, tá? Michael Grunewald, data de 200 a 300. Isso é importante porque, se realmente for lá pelo ano 300, ele já não é um texto escrito por João, com certeza. E aquela datação lá dos evangelhos, também de João, começa a ficar questionável quando ele foi escrito. Esse texto mais recente do Nongeby, Brent Nongeby, ele é de 2020. Eu vou falar um pouco sobre esse artigo também. O Brent Nongeby, ele escreveu primeiro um artigo lá em 2005, onde ele dizia o seguinte, olha, P-52 não pode ser usado como evidência para silenciar outros debates sobre a existência ou não do evangelho de João na primeira metade do século II. Então, não dá para usar P-52 para dizer que o evangelho de João é do ano 100. Não dá para dizer. Apenas um papiro contendo uma data explícita ou encontrado em um contexto estratigráfico arqueológico, poderia fazer o trabalho que estudiosos querem que o P-52 faça. Porque na análise de papiros, você tem três maneiras de datar. Primeiro, é o contexto estratigráfico arqueológico. É o lugar onde esse papiro foi encontrado, no entorno. Pelo entorno, você consegue datar o papiro. O problema é que a maioria desses papiros foram negociadas por pessoas que não eram arqueólogas, e o contexto estratigráfico simplesmente se perdeu. A pessoa encontrou aquilo, começou a vender. Onde é que você encontrou isso? Ah, não sei. Então, não tem mais esse contexto arqueológico para a maioria dos papiros aí. O segundo é a análise de carbono-14, que exige que você danifique o papiro. Então, você precisa retirar uma parte do papiro e levar para o laboratório. E aí, as pessoas não querem danificar o papiro, o papiro é pequenininho. Então, muitos desses papiros não têm a análise de carbono-14, porque é muito pequenininho. E o terceiro é a análise caligráfica, que é a chamada paleográfica. É a análise da caligrafia, que é o menos confiável dos três. Então, isso o Brent Nongby está dizendo. Então, quando se trata de literatura escrita grega na era romana, intervalos de data paleográficas limitados a 25 anos, ou 50 anos, como é o caso aqui, de 100 a 150, não são realistas. O que é um ponto bastante óbvio para alguém que realmente faz uma pausa sobre as questões básicas sobre caligrafia. Então, isso é o que o Brent Nongby diz em 2020. Então, essa datação estreita, ele já critica também. E a própria data. Em 2005, ele faz uma crítica ao Philip Comfort. O Philip Comfort, ele é um arqueólogo, tem um livro aí traduzido, inclusive, para o português, que é considerado uma referência, e que ele mantém a datação de 100 a 150, do P52, tá? Ele mantém até hoje, até o último livro aí de 2020, ele mantém essa datação. Então, o Brent Nongby vai falar o seguinte, do Philip Comfort. O livro de Comfort de 2001, quer dizer, isso aí é na época que ele está escrevendo em 2005, a edição era de 2001, já temos uma edição mais nova aí do Philip Comfort, inclusive em português. É problemático esse livro. Por que que é problemático? Porque ela mostra uma marcada tendência em datar os manuscritos mais cedo. Por exemplo, dos 64 manuscritos que são apresentados, Comfort e Bard se afastam da datação dos editores originais, dos manuscritos gregos, em pelo menos 27 deles, quer dizer, em 27 deles, ele dá uma datação que não é a datação que é dada academicamente, originalmente, pelos manuscritos. Desses 27, em 25, a sua datação, sua própria data anterior, ou aceita, uma data anterior avançada na data do debate acadêmico. Ou seja, em 25, ele recua uma data em relação a que se tem conhecida. Então, veja, o papiro que ele analisa tem uma data lá, dada pelo descobridor do papiro, pelos acadêmicos que estudaram o papiro. O Comfort, dos 27 que ele diverge, 25, ele vai dar uma data anterior. Em apenas dois casos, eles aceitam uma data mais tardia, quando comparada com o debate acadêmico. Então, isso mostra uma tendência em ele sempre adotar a data mais cedo, que é a maior parte dos analistas cristãos vão tentar fazer. Eles sempre vão puxar a data dos papiros para mais cedo. Existe um outro argumento também que é usado nessa questão do P52, que o P52 fala do Evangelho de João. E aí, no Justino, que é um padre da igreja do século II, ele escreveu Contra Heresias, lá em por volta de 160, e ele discorre sobre o Logos. Cara, vai falar sobre o Logos? Pô, tu tem que falar do começo do Evangelho de João, né? E no princípio era o Verbe, e o Verbe era Deus. Cara, isso é famosíssimo, né? Assim, você ter uma discussão de Logos e você não falar do Evangelho de João, quer dizer, essa ausência em Justino é bastante apontada pelos críticos, tá? Porque ele teria de falar de João, e ele não fala de João nessa discussão do Logos. Isso em 160. Será porque em 160 não existia o Evangelho de João? Esse é um ponto que os críticos colocam, que o Brent Nongbe também aponta. Bom, depois do artigo de Nongbe, de 2005, vieram críticas. Então, Nongbe está redatando lá para final do século II e início do século III. Bom, um estudo de Eduardo Crisci, italiano, argumentou que a caligrafia de P52 poderia ser comparada a um tipo particular de documento burocrático, que ele tinha lá, que é o PSIV-446, um decreto de Marcos Petrônios, prefeito do Egito, durante 163. Esses documentos do governo são importantes porque eles são datados, né? Eles são datados, aí você permite você comparar a caligrafia desse documento com a caligrafia do P52. Então, ele fez isso para esse documento e para um outro documento também, que é esse PFLOR-1, que é datado de 153. Ele comparou os dois, quer dizer, uma de 133, outra de 153. Ele comparou os dois e concluiu que batia, tá? No entanto, Orsini, depois, em 2012, usou os mesmos documentos, o PFLOR-1 e esse do Marcos Petrônio, e já chegou a uma outra data, de 125 a 175, para P52. Então, segue o debate aí. Mas veja que nenhum deles coloca em século III, tá? Nenhum deles coloca no século III como o Nongruy coloca. Sabe o Sabino? Ele fez uma live citando o artigo do Nongruy de 2020, colocando como a última palavra em datação de P52. E ainda coloca o seguinte, a farsa do P52. Olha só, aí não dá para levar a sério um negócio desse, porque P52 nunca foi uma farsa. A datação inicial do Colin Roberts não foi uma farsa. Ela foi reconhecida pelos eruditos da época. Não tem nada de farsa aí. Então, é uma forçação de barra muito grande. E a palavra do Nongruy não vai ser a última. Vou colocar aqui nesse vídeo. Não é a última. Ele pegou um artigo e coloca como verdade científica. O que, aliás, é muito típico, tanto do Fábio Sabino, quanto do Andrés Tivitarese. Também vou falar aqui. O Andrés Tivitarese, numa live com o Antônio Miranda, ele colocou que essa datação do P52, então, ela não é de 125. Isso já estaria comprovado, etc, etc. Bom, vou colocar aqui. E aí cita o argumento de uma apóstrofe, que para ele seria contundente. Vou colocar aqui nesse vídeo. Não é o argumento totalmente convincente. Tá? Então, novamente, eles pegam um argumento da academia, jogam na internet como se fosse uma última palavra. Não é. Está no debate. Vou colocar aqui. Bom, esse argumento de 2020 do Nongbri já foi publicado, então, nesse artigo de 2025 dele. Então, o artigo de 2021, ele traz os elementos adicionais, mas ele já, essencialmente, ele já tinha sido colocado lá em 2005. O P52, na verdade, ele é parte de um códice, porque como ele tem frente e verso, provavelmente ele não é um códice, não é um rolo. O rolo, normalmente, era só de uma parte só. Só se escrevia de um lado do rolo. Então, aqui está mais ou menos o que seria a dobradura do P52. O P52 seria um desses quadradinhos aí. Tá? Seria um desses quadradinhos, dessa forma. Provavelmente é dessa forma que abrigava e só o Evangelho de João, porque senão ia ficar um troço muito grosso. Só o Evangelho de João. Vários eruditos confirmam a data de 100 e 150 lá do Roberts, tá? Nós temos Philip Comfort, que eu já falei, apesar de que ele é meio tendencioso, segundo o Nongbri, né? Ele estava se referindo ao livro de 2001 do Nongbri. Não sei se agora, em 2020, ele manteria essa crítica. Bruce Metzinger. Bruce Metzinger é um clássico, né? Uma referência. Texto do Novo Testamento. É o professor do Bart Yerman. Tá? Bruce Metzinger. Poxa, ele é um fundamentalista? Acho que não, hein? Bruce Metzinger. Kurt Barbara Arland. O próprio Pasquale Orsini, que ele coloca até 175. William Carles e André Smith. Então, temos aí vários colocando no século II, tá? Alguns mais tardinhos, um pouco depois. Estamos aí no século II. O Nong, ele coloca no século III, hein? Século III. Bom, o Nongbri diz o seguinte, o que emerge dessa pesquisa não é nada surpreendente para os papilogistas. A paleografia não é o método mais eficaz para adaptar textos, particularmente aqueles escritos com letra literária. Bom, com certeza, você precisa ter ou o carbono carbutose ou o extrato arqueológico. Mas você não tem, então, o que você tem é a paleografia mesmo. Papiro Egerton II. Esse papiro é importante porque ele vai servir para adaptar o P52, tá? Aqui você pode ver que no papiro Egerton II, onde está marcado com uma bola, se fizer um pouco de esforço, você pode ver que tem um θ e tem um σ aqui. e tem esse traço em cima, né? Isso aparece aqui. Isso é uma abreviatura para Cristo, né? Ou melhor, para Deus, né? Então, você abrevia aqui θ e σ para representar Deus, θ, em grego. Existe outra abreviatura também para Jesus Cristo e para outras também. Então, essas abreviaturas, elas aparecem em vários manuscritos aqui, em vários papiros, né? E não somente no Egerton II. E elas são típicas de documentos cristãos, tá? Uma das principais razões pelas quais sabemos que os manuscritos dos Antigos Testamentos são manuscritos cristãos e não judaicos é a presença dessas abreviaturas, chamada nomina sacra, no texto. Significativamente, nenhuma cópia do Antigo Testamento grego encontrada em Curran, lá nos judeus, tem nomina sacra. Porque esta era uma comunidade judaica, não cristã. Os judeus nunca escreveram nomina sacra com os cristãos. Então, está aí uma maneira de você perceber se o documento é cristão ou judeu, se tiver o tal do nomina sacra. A nomina sacra serviu como exemplo de diferenciação de textos judaicos e cristãos do Antigo Testamento. Por exemplo, você tem o judaísmo abandonando a tradição grega do Antigo Testamento, septuaginta, embora eles a tivessem adotado por algumas décadas anteriores. Por quê? Porque os cristãos adotaram a septuaginta como ferramenta de evangelismo. É interessante, não é? Quer dizer, a septuaginta foi usada pelos judeus até o momento dos cristãos usarem. Quando os cristãos usaram, aí os judeus deixaram de usar a septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, feito lá por Alexandria. Filipe Comfort mantém a data P52 para 152. 100 a 150. Então, ele vai usar o Egerton 2. Como P52, manuscrito do evangelho Egerton 2, faz referência a trechos de João. Egerton 2 faz referência a trechos de João. E ele é datado apenas com base na paleografia, lá por volta de 150. Quando os fragmentos de Egerton foram publicados pela primeira vez, eles também foram datados por volta de 150, afastando a possibilidade de João ter sido escrito em 170, ainda depois. Uma vez que os fragmentos do papiro Egerton 2 têm tantas expressões paralelas encontradas no evangelho de João, isso indica fortemente que quem escreveu os fragmentos do papiro Egerton 2 estava usando a escrita de João como fonte. Aqui temos a comparação de algumas letras encontradas em P52 e embaixo encontrada em Egerton 2. Então, você vê que a caligrafia é muito parecida de Egerton 2 com P52, o que mostra que eles têm datação parecida. Como a datação do Egerton 2 está lá em 150, então é razoável que P52 seja dessa época também. 1987, Eric Turner descobre um fragmento de papiro adicional do Egerton na Universidade de Colônia, em 1987. Ele havia sido descobrido por Michael Grunewald. Quando inspecionado, descobriu-se que havia um apóstrofe entre duas consoantes, gama e kappa. Vê essa palavra aqui em grego aqui. entre o gama e o kappa tem um apóstrofe. Nesse Egerton 2, do fragmento que foi descoberto em 1887. Isso, segundo Eric Turner, quem descobriu isso, esse apóstrofe, foi o Michael Grunewald. O Eric Turner, ele analisou e chegou à conclusão que isso era uma prática padrão depois do ano 200, ou seja, já no terceiro século. Apenas por esse motivo, a data de Egerton 2 foi revisada entre alguns, alguns, papiro-proporocoscopistas, eles redataram então esse documento do Egerton 2 por causa desse apóstrofe para depois do ano 200. E aí inclui Michael Grunewald, Brent, Nongabry e Schmitt. Tá? Já para o século 3. Agora observe bem, e aqui vai o centro aqui da minha apresentação aqui, tá? O Eric Turner, em nenhum momento, ele disse que foi no século 3 que esse apóstrofe aparece. Ele diz simplesmente que isso se torna mais comum no século 3. Ele não disse que não existia antes do século 3. Então, esse é um ponto central da discussão. O Philip Comfort, ele vai nesse ponto e ele mostra que o Eric Turner, ele já cita alguns documentos em que esse apóstrofe aparece antes do século 3. O Philip Comfort acrescenta alguns documentos. O BGU 715, o PETALS 86 e o SPP 3.22 e o BEROL 9570. Todos eles datados antes do século 3. O Nongabry, no artigo de 2020, ele não fala nada sobre isso. não fala nada. Como é que ele explica isso, então? Então, você não pode usar esse apóstrofe para datar P52 no século 3. Não pode usar, porque você tem documentos anteriores usando o apóstrofe antes do século 3. Ah, mas a maioria, cara, esse argumento da maioria, cara, o pessoal tem que ler o Karl Popper, o cisne branco, lá do... O fato de você ter a maioria dos cisnes serem brancos, não quer dizer que não existe um cisne preto, pô. Tem poucos manuscritos aqui antes, mas tem. Mas tem. Aqui são os estilos de caligrafia que o Nongabry vai falar. Tem esse estilo. Pelo estilo de caligrafia, você consegue dar uma data. Esse Roman Ancial vai de 30 a 200. Esse Biblical Ancial vai de século 1 ao século 4. Esse Decorated Rounded Ancial vai do século 1 ao século 2. E o Severo Style, que é meio inclinadinho assim, século 1 ao 4. Então, vamos voltar lá a 1935, P52, o Colin Roberts. O Colin Roberts, como é que ele datou em 100 a 150? Ele pegou quatro textos. Um é Ilíada de Homero, que é datado. São textos que são datados, tá? Que é datado aqui de 75 a 125, que aparece aqui na segunda coluna. A primeira coluna que nós temos aqui é o P52, tá? Que aparece aqui como é o P52, tá? É a primeira coluna. A segunda é Ilíada de Homero. Você vê que o alfa é bem parecido, o k é parecido, o sigma, o pi, o ômega. enfim. Temos aí as letras bem parecidas. Depois temos o Egerton, também bem parecido, e o Fayon, tá? Então, todos esses três textos que são datados, eles batem com o P52. Por isso que o Colin Roberts, lá em 1935, deu a datação por paleografia entre 100 e 150. O Philip Comfort, ele vai acrescentar a essa lista alguns outros documentos, inclusive, ó, o Oxorin, com os 2533, você pode ter na internet ele com alta resolução, tá aqui, tá? O Nongerby, ele questiona todos esses aí, todos esses, ele diz que não, que tem algumas letras parecidas, mas tem outras letras que não são parecidas, e o 2533 é bastante questionável, tá? Porque ele é muito diferente, enfim, ele não aceita nenhuma dessas aí como marcador para dar a data do P52. Com relação à datação do Egerton 2, em 150, o Philip Comfort, ele confirma essa datação com base em P-Berol 65-54, que é um documento do reino de Trajano de 117, e também o London 130, que é um horóscopo, que tem data de 81, tá? Ou seja, Egerton tem ainda mais documentos que o próprio P52, confirmando a datação paleografia. A datação paleografia do Egerton 2, em 150, é mais robusta que a datação de paleografia do P52. Por quê? Porque tem mais letras, tem mais concordância, tá? Que o P52. Então, o Philip Comfort não concorda em redatar Egerton 2, ele acha que é a 150. O Evangelho desconhecido de Egerton 2, de acordo com P66, está lá no 150, 200, com base na presença do tal gancho, que é o tal apóstrofe, né? No entanto, eu argumentaria que a datação de Tânia precisa ser revisada e não vice-versa. A datação do Evangelho de Egerton em meados do século 2 ainda deve permanecer por causa de sua semelhança com tantos manuscritos no início do meio do século 2. Ou seja, ele lista vários manuscritos que concordam com Egerton 2. Então, fica difícil divergir dessa conclusão do século 2. Stanley Porter também concorda com o Philip Confort datado do século 2. Então, o Nongbe está querendo jogar o Egerton 2 lá para frente, lá para o século 3. Eu sempre pensei, o Nongbe quer jogar tudo lá para frente, só que não é tão simples assim. A datação do Egerton 2 há um consenso que é realmente século 2. E aí puxa o P52 para ficar na data de 150 mesmo. A presença desse traço particular, o gancho, determina uma data anterior para seu surgimento. Não o contrário. Assim, a Virgélia de Egerton datada com 150 ainda deve permanecer assim como a data para P52. isso o Confort falando. Outra maneira de enxergar isso é olhar para P66, que é datada por vários estudiosos de 150. Tânia, no entanto, daria a P66 uma data um pouco mais tardia, em grande parte por causa da presença do gancho entre os consonantes duplas. Mas ainda dentro do século 2. Teste carbono 14? Bom, durante a conferência John Rylance, realizada em 2014, foi apresentada uma sugestão de se datar por carbono 14 e o P52. A tecnologia atual de espectro metrinha de massa requer tamanhos de amostra para papiro de apenas 20 miligramas, é o mínimo que tem que ter, que corresponde mais ou menos a 1 centímetro quadrado. Então, o papiro tem 18 por 20 centímetros. se você tirar 1 centímetro quadrado, tem até uma areazinha lá que ela é meio vazia, não tem letra nenhuma. Poderia se tirar da parte superior, ela é meio vazia, isso poderia tirar, mas o carbono 14, ele não dá uma data assim tão precisa, mas de qualquer maneira, seria interessante comparar essa faixa do carbono 14 com a faixa do paleográfico, e aí tirar a dúvida, se é do século 3 ou não, daria para tirar essa dúvida. Então, isso é uma possibilidade que está se colocando aí, fazer o teste carbono 14 no P52. Conclusão, Eric Turner, ele disse que o uso do apóstrofe lá, ele se tornou uma prática no terceiro século, mas não que não tivesse antes. Então, os estudiosos redataram P. Egerton 2, 52 e P. 66 com base em uma apóstrofe de forma de gancho. O problema é que Turner não disse que não havia casos no século 2. Na verdade, ele citou dois exemplos e há outros exemplos citados pelo Philip Comfort, que nós vimos. Assim, foi se desenvolvendo no século 2 e se tornou uma prática no século 3, esse tal do apóstrofe. Então, conclusão, conclusão, a academia já tem como dado que P52 é do século 3? Não. Não. o debate prossegue. Estão tentando, inclusive, fazer teste de carbono 14 e, na verdade, ainda muitos mantêm a datação do século 2. Essa questão da autoria do evangelho de João, é interessante que Eusébio Cesareia, lá no século 4, ele fala que, citando Irineu do século 2, que João, discípulo do Senhor, que até descansou em seu peito, também pregou o evangelho, enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. Então, esse é o depoimento de Eusébio de Cesareia. É interessante como é que, assim, o historiador de Shevitarese, ele fala assim, não, história é ciência, história é ciência, para você fazer uma afirmação tem que ter documento. Aí tá, aí você tem um documento aqui do Eusébio que cita o Irineu, não, mas esse documento não vale. É curioso isso, né? Isso aí não vale, não, isso não vale. Bom, é curioso como é que o James Dunn, no livro dele, Jesus recordado, ele fala que em Marcos 10,39, Jesus profetizou que João e Tiago, entre aspas, beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. isso é uma referência ao martírio, né? Ao martírio, à crucificação, né? De fato, Tiago foi martirizado, mas João não, tá? Segundo o Irineu, João viveu até a época de Trajano e não morreu martirizado, certo? Então, foi uma profecia não cumprida, o James Dunn observa esse adendo. Então, essa situação do P52, para muitos eruditos, continua sendo o manuscrito mais antigo do Novo Testamento e existe aí uma datação nova dada principalmente pelo Nongbe, Brent Nongbe, e para o século III, mas que ainda não há consciência sobre isso. E ainda paira a possibilidade de fazer um teste de carbono 14. Então, essa é a situação do P52, tá? Em nenhum momento foi farsa e é isso que eu estou querendo colocar então, aqui tem todos os artigos para vocês verem, estão acessíveis na internet e vocês tirarem suas próprias conclusões. e aí,